Olá, hoje eu vou te ensinar a ler através dos nomes dos cinco sentidos do nosso corpo e no final do vídeo eu vou estar apresentando para você uma interessante atividade. Então vamos lá, juntando as duas sílabas vai formar a palavra juntando as três sílabas vai formar a palavra paladar. Então veja bem, língua é o órgão e paladar é o sentido. Então através da língua nós sentimos o paladar, ou seja, o sabor da comida. Certo? Vamos lá, juntando as duas sílabas vai formar a palavra E agora é nariz. Agora vamos ver o outro. O O e o L é o ou, F A, FA, T, O, to, olfato Então veja bem, nariz é o órgão. Olfato é o sentido, então é através do o nariz e nós temos aí o olfato, ou seja, nós sentimos o cheiro, certo? Próximo, veja bem. P-E, P-L-E-L-E. Juntando as duas sílabas, vai formar a palavra pele. T-A, T-A, T-O-T-O, Tato. Então, veja bem, pele é o órgão. Órgão de qual sentido? Do tato. Então, é através da pele que nós sentimos, se algo é macio ou é áspero, se é quente ou frio. Bom, vamos para a próxima. Aqui, olha, além de você aprender a ler, você também está aprendendo um assunto muito importante aí de ciência, que é sobre os cinco sentidos do corpo humano, tá bom? Então, vamos lá, nós temos O-R-E-R-E-L-H-A-S. Juntando as três sílabas, vamos formar a palavra orelhas. Agora vamos para essa daqui, olha. A e o U, a gente lê ao. D, I, de, C, cedilha, a, o, til, são. Juntando vai formar a palavra audição. Então, orelhas são os órgãos da audição. É através das orelhas que nós vamos ouvir, tá bom? Vamos lá, então. Nós temos aqui, ó, O, L, H, O, S, lhos. Juntando as duas sílabas, vamos formar a palavra olhos. Olhos, V, I, vi, S, A, O, til, zão, vi, zão. Então, veja bem. Os olhos são os órgãos da visão. Então, está aí, pessoal. Nós vemos aí. Nós aprendemos os cinco sentidos do corpo humano, que são esses de baixo. E, consequentemente, também aprendemos o nome dos órgãos responsáveis por cada sentido. Agora vamos para a atividade. Vamos lá, então, pessoal. Olha, eu preparei aqui uma atividade sobre os cinco sentidos do corpo humano. Só que eu já coloquei a resposta, tá bom? A atividade é sobre algumas adivinhas. Adivinhas. Essas adivinhas aqui, você vai tentar adivinhar, ou seja, lembrar da resposta. Vamos lá, então. Olha aqui, olha. Com ela, sinto o gosto de pão e de mamão, mas se a coloco para fora, pode ser falta de educação. O que é? Então, a resposta está aqui, é a língua. Primeira adivinha, ou primeira pergunta. Vamos para a próxima. A próxima, adivinha. Na cabeça, tenho duas, e não são as sobrancelhas. Com elas, escuto muitas coisas, até o barulho das ovelhas. Será o que é? Se você respondeu orelhas, então você acertou, tá bom? Vamos para a próxima. Vamos lá, então. Com ela, sinto o calor e o frio. Consigo saber se é macio ou não. O pelo do meu cão. Será o que é? Se você respondeu pele, então você acertou. Está aqui a resposta. Vamos para a próxima, adivinha? Vamos lá, então. Eu vejo quando os dois estão abertos. Que parte do corpo eu uso para ver de longe e de perto? Qual é a resposta? Se você respondeu olho ou olhos, então você acertou. Está aqui, olha. Vamos para a próxima e última. Vamos lá, então. Tem cheiro bom? Tem cheiro ruim. Qual é a parte do corpo que sente o cheiro para mim? Qual é? Se você respondeu nariz, então você acertou. Parabéns. Então, para encerrar, vamos fazer uma recapitulação aqui rápida para você memorizar e nunca mais esquecer. Então, nós temos aqui o paladar. Qual é o órgão do paladar, do gosto, do sabor? É o quê? Se você respondeu língua, então você acertou. Então, aqui em cima está o nome do órgão e aqui está o nome do sentido. Qual é o órgão? Língua. Qual é o sentido? Paladar. Quando fala de paladar, está falando de sabor, de gosto. Aqui nós temos, olha, visão. Qual é o órgão da visão? São esses aqui, ó. Olhos. Então, olhos são os órgãos e o sentido é a visão. Aqui nós temos a audição. Audição é o sentido que serve para a gente ouvir. Qual é o órgão da audição? Se você respondeu orelhas, então você acertou. Orelhas são os órgãos. Audição é o sentido. Aqui nós temos o tato, que é o sentido. Qual é o órgão do tato? É a pele. Então, pele é o órgão. Tato é o sentido. Para que serve o sentido? É para a gente, quando a gente toca em alguma coisa com a nossa pele, nós vamos saber se é quente, se é frio, se é áspero, se é liso e assim por diante. E, por último, nós temos o olfato. Olfato é o sentido. Olfato significa o cheiro, quando a gente sente o cheiro. Qual é o órgão que nós sentimos o cheiro? É o nariz. Então, o nariz é o órgão. O sentido é o olfato. Tá bom? Você gostou do vídeo? Não esqueça de deixar aquele joinha, aquele like. Tá bom? Se você lembrou de alguém, de um parente ou de um amigo, que tem dificuldade em leitura, ou então não sabe ler de jeito nenhum, então corra rápido e compartilhe esse vídeo para com eles, porque assim você estará ajudando o seu próximo, assim como eu estou te ajudando. Tá bom? E se você é novo aqui no canal, você é um convidado especial a se inscrever, ativar o sininho das notificações em todas, para não perder nenhum novo vídeo. E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a participar desta aula virtual, que está sendo um sucesso, não só aqui no nosso estado, como em todo o Brasil, e até em alguns países do mundo. Tá bom? Que o Papai do Céu venha te abençoar poderosamente, você e sua família, que ele venha realizar o desejo, os projetos que você tem no seu coração. Amém? E aí, Obrigado.